Olá, aventureiros e amantes de viagens! Vamos mergulhar na mais recente maravilha arquitetônica de Dubai e a sua nova ilha. Um projeto de escala e luxo inimagináveis, prometendo transformar a paisagem e a experiência em Dubai. Prepare-se para uma jornada inesquecível. Imagine uma ilha onde a extravagância e o luxo não têm limites. A nova ilha de Dubai está sendo planejada para ser um destino de entretenimento e relaxamento de classe mundial. Com hotéis que rivalizam com os de Las Vegas, cada detalhe é projetado para impressionar. A ilha, situada em uma localização estratégica, promete vistas deslumbrantes do horizonte de Dubai e do Golfo Pérsico. O investimento multimilionário por trás desse projeto não é apenas um reflexo do luxo, mas também da ambição de Dubai em se reinventar continuamente. E quando falamos de Las Vegas, não é apenas uma comparação superficial. A ilha promete trazer o brilho e a emoção de Vegas para o Oriente Médio. Hotéis suntuosos, shows de classe mundial e, quem sabe, talvez até cassinos. Claro, isso leva a questões sobre como os jogos de azar, tradicionalmente proibidos em Dubai, seriam integrados nesta nova visão. Dubai é conhecida por sua abordagem progressiva, mas também mantém um forte respeito pelas tradições. A introdução de jogos de azar pode representar um desafio cultural e legal significativo. A resposta pode estar no papel da Autoridade Reguladora de Jogos Comerciais Geral de Dubai, que pode definir novos caminhos para a integração de tais atividades de forma responsável e culturalmente sensível. Em meio a essas inovações globais, a comunicação continua sendo chave. Para os viajantes, saber inglês é mais do que conveniência, é uma porta para entender e apreciar culturas diversificadas. E se você deseja aprimorar seu inglês, confira o curso A Jornada do Autodidata, link na descrição, e embarque em uma jornada de aprendizado que ampliará seus horizontes. Esta nova ilha não é apenas um marco para Dubai, mas um ícone global que pode redefinir o turismo de luxo. O equilíbrio entre modernidade e deslumbrante tradições profundas é o que torna Dubai um destino fascinante. A ilha promete atrair visitantes de todo o mundo, impulsionando a economia e reforçando a posição de Dubai como um líder global em inovação e luxo. A nova ilha de Dubai é mais do que apenas um projeto, é um símbolo de inovação e sonhos tornando-se realidade. Queremos saber o que você pensa sobre isso. Deixe seu comentário e não se esqueça de conferir o link na descrição para o curso de inglês. Dubai nos aguarda com suas maravilhas. Foi incrível ter vocês nessa aventura. Se gostaram, por favor, clique em inscrever-se e juntem-se a nossa comunidade de exploradores. Cada inscrição significa muito para nós.